Música O cara que passava, fogueira da centra, luta que manda Mas um dia ele caiu na mão do povo que ofendeu Depois de vinhos ele foi morto, os arameiros iguais aos seus Esse tirante penal e duela, levado por um fanatismo frutão Redorou essa ficha, para fogueira jamais terá o seu lugar no céu Música Música Todo aquele que foi se acusado de ter um pacto como um diabo Era então perseguindo e gastando, infonete o Roque, se atacando Todo o século que se possuía, ficou ao acabar com a bruxaria Que nem todo o lugar que passava, fogueira da centra, bruxa que manda Mas um dia ele caiu na mão do povo que ofendeu Ficou assim, ele foi morto, os arameiros iguais aos seus Esse tirante penal e cruel, levado por um fanatismo frutão Levou nossa bruxa, para fogueira jamais terá o seu lugar no céu E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti